Fala galera, beleza? Peitagrama voltando até esse vídeo pra vocês e no vídeo de hoje eu vim dar algumas informações pra vocês sobre novamente o mapa viking, eu acho que vocês já estão de saco cheio, porém novas notícias sobre a atualização global. Se você não está dentro do grupo oficial do Discord do PUBG Mobile, eles lançaram hoje, hoje na data desse vídeo, às 4 horas da manhã, isso aqui, tá aqui galera, tudo escrito em inglês, eu taquei exatamente isso aqui lá no Google Tradutor e eu vou ler pra vocês, vamos lá, taquei aqui e vamos ler. Anúncio do mapa de neve, tá? Temos o prazer de informar que a versão beta do mapa viking na 0.10, não é na 0.12, terá início aproximadamente às 6 horas da manhã, UTC, 2 horas da tarde lá no horário da China, amanhã, e pelo que parece realmente vai ser amanhã, porque você sabe que geralmente tem acho que 12 horas de diferença daqui e nos países da Ásia lá, né, Japão por exemplo, China, enfim, certo? Haverá uma atualização do servidor, aproximadamente 8 horas, tá? O TC, que seria às 16 horas da tarde no horário de Brasília, então hoje, na data desse vídeo, pelo que estamos lendo aqui, se o Google Tradutor não estiver errado, às 16 horas da tarde, 4 horas da tarde, hoje, no horário de Brasília, vai ter uma atualização com o mapa chegando na beta 0.10. Calma lá, vamos lá. Sinta-se à vontade para participar do teste beta e enviar uma pesquisa rápida para nos ajudar a coletar feedback, que seriam informações que vocês querem dar pra eles, de bugs, enfim, e melhorar o jogo. Agradecemos a todos que aproveitam o tempo para experimentá-lo e deixar o seu feedback. PS, se você já tem o aplicativo beta, é só entrar no jogo e atualizá-lo por lá. Certo? Tem o link para download, tem o link da pesquisa e, vamos lá, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, meus queridos. Primeira coisa que eu preciso comentar, isso aqui já é para acabar com um imbecil hater que veio nos meus vídeos e falou É, parece que é o Jogo Viran, você estava errado e não sei o quê. Ou imbecil de merda. Primeira coisa que você tem que fazer é assistir meu vídeo inteiro, mas antes de assistir meu vídeo inteiro, você precisa aprender português e entender o que é interpretação de texto. Quando você aprender a interpretar um texto, aí sim você pode pegar aquele meu vídeo, ouvir ele 50 vezes, até você entender que o que eu disse eram teorias e conclusões das informações que eu tinha. Em nenhum momento eu deixei claro e 100% de certeza que o mapa Viking não ia chegar esse ano. Eu só dei conclusões de acordo com as informações. Então se você é burro o suficiente para não entender esse tipo de coisa, meu jovem, eu não sei nem porque você está vendo meu vídeo. Eu não quero gente burra no meu canal. Se você é burro, cara, o problema é teu, velho. Eu não posso fazer muita coisa. Sabe, eu não entendo porque vocês querem ter esse senso de superioridade e querer ficar jogando na cara dos outros que a pessoa está errada ou não, sendo que eu nem estou errado. É só assistir o vídeo. Vocês vão ver que tudo que eu falei está tudo certinho. Tudo certo. Mas enfim. Deixando agora os imbecis, os haters, os caras que só querem vir no meu canal para xingar, tem um motivo que nem é motivo para me xingar. Vamos lá. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Nós trazemos dicas e informações sobre os jogos. Se você quiser aprender a matar mais ou ter mais chance de ganhar, você está no canal certo. Eu já tenho mais de 54 dicas sobre PUBG Mobile. Eu também tenho três séries alternativas de dicas e todas elas vão te ajudar no jogo. Se você botar em prática, assistir os vídeos várias vezes. E aí sim você vai ganhar experiência de jogo. Beleza? E também eu faço live stream todos os dias às 20 horas, 8 horas da noite. Lá na StreamCraft e somente na StreamCraft. Quer jogar comigo? Quer participar de sorteios quando bater metas? E também conteúdos que não podem ser mostrados no YouTube? Então vem para a StreamCraft e dê na tela e dê aqui embaixo. E eu espero você lá. Beleza? Mas continuando aqui meus jovens. Resumidamente o que acabou de acontecer é que... Aconteceu uma coisa que eu falei que a empresa não iria fazer e eu não estou entendendo por que a empresa está fazendo isso. Eles realmente querem dar passos com cinco pés. Não entendo. Não sei por que diabos eles estão querendo fazer isso. Não faz sentido algum eles atropelarem as atualizações. Porque não faz sentido o mesmo jogo, só que em outra língua, ter a mesma atualização, sendo que o número da atualização é diferente. Não faz sentido, tá? Só que também a gente tem que parar para pensar um pouco. É um beta. Isso é um beta. Então galera, tipo assim, antes de vocês reclamarem da empresa ou algo do tipo, lembre-se que o Viking está na 0.12 beta e agora eles querem lançar na 0.10. Duas versões antes, tá? Mas é beta. Não lançou no jogo. Ou seja, vocês estão vendo aqui agora a versão 0.9.5 que já foi lançada. Então lembre-se. Pode vir ainda esse ano. Não significa que vai vir. Vai depender de você que está assistindo, de lá testar e lá naquela server que é a pesquisa, vocês falarem, ah, eu quero, ah, melhora isso, ah, melhora aquilo e tal, tal, tal. Então tudo depende de você que está assistindo esse vídeo agora. De lá na pesquisa e falar para eles se vocês querem o mapa mais rápido possível ou não. Problemas. O mapa vindo o mais rápido possível em duas atualizações antes pode haver conflito, pode ter vários bugs e problemas. Então vocês decidem e eles também decidem se eles vão colocar ou não. Eu acho que vai ter bug, eu acho que vai ter problema. Eles podem fazer isso? Pode. Mas ainda assim essa questão de ter duas atualizações anteriores é meio estranho. É bem estranho. Eles estão querendo enfiar os pés pelas mãos ali, tem algum, tem, tá, sei lá. Então entendam, isso é só um beta. Ainda não se sabe se isso vai chegar esse ano. Quando eu falo chegar é lançar a 0.10, tá, ainda esse ano com o mapa viking. Até onde a gente sabe, a 0.10 só tinha Laser Grip e a MK Mutante, tá. Eu não sei o que eles querem fazer, realmente eu não sei, tá. Na hora que eu estava editando esse vídeo eu parei para pensar um pouco. Pode ser por causa de dinheiro também, né. Até porque tem muita pessoa esperando esse novo mapa, tem muita pessoa querendo jogar com o G36, MK Mutante, tudo. Então provavelmente eles querem lançar isso logo no Natal. E eles demoraram demais. Eles viram que deixar duas, três atualizações no chinês a mais do que o global, eles viram que ia dar um pequeno problema aí na hora de lançar alguma coisa de evento. Então acredito eu que eles quiseram adiantar a atualização aí. Então resumidamente, acho que tem a ver com dinheiro, isso aí. Para eles aproveitarem logo o lançamento do novo mapa, trazer novas pessoas e comprar novos itens de Natal. Mas é lógico, se eles trouxerem na 0.10 tudo o que já tem lá na 0.12, cara, se não tiver bug, se não tiver problema ou algo do tipo, show, ótimo para todo mundo. Mas é isso aí, galera. Então, de hoje para amanhã, o beta da 0.10 com o mapa Viking, algo que provavelmente vai surpreender muita gente. Me surpreendeu também. Mas por um lado negativo e não positivo, porque só vai ser positivo na hora que realmente chegar e não tiver bug, vai estar disponível para vocês aí. O link do download vai estar aqui embaixo, se vocês quiserem, tá bom? E para os imbecil que ficou falando merda nos comentários, assiste o vídeo de novo, porque realmente é muita burrice você vir comentar uma merda dessas aqui no meu canal. Até porque eu tenho certeza absoluta que você não entende porra nenhuma sobre desenvolvimento de jogos, desenvolvimento de programas, e nem sabe o que é versão. Para você, você só é um bosta de um cliente. Sabe o que é um bosta de um cliente? É o cara que vai lá, baixa e usa. E acabou. Se você soubesse realmente o que um dono de um programa, aplicativo ou algo do tipo, pensa de você, usuário, você não faria ideia e você nem jogaria também os jogos, tá bom? Hum, falei uma coisa que é ética de programação. Hum, que pena. Mas enfim, era só isso que eu queria falar para vocês, tá bom, galera? Não se esqueça que tem live todos os dias, às 20 horas. Eu vou trazer lives, sim, e vídeos sobre o mapa víquido no PUBG Mobile na versão beta, se tudo der certo. Ou a gente espera também para chegar. E eu conto com a sua presença, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um abraço. Falou. E até mais.